E essa é mais uma do Oxi que Viaje, cadê a galera bonita dando like? Eu sou um gostosão da zorra que ela respeita Eita nega, ciumenta, ela faz ronda Não tem hora, minha mola, e não sai do meu pé Não sei o que eu faço pra dar nó nessa mulher Pega, sim, sai pra lá, cê vai embora Tu vaza que é tiro Aqui eu me viro Você tá em perigo Epa, desgrama Se manda que é tiro Deixa ela pra lá, essa invejosa Que é um palito Ave Maria Ela tem uns cambitos Pode olhar Parece um mosquito Ô amor, olha você Que que é seu marido Rapaz, o que tem de talarica querendo o macho dos outros não tá no gibi Olha, se você gostou dessa paródia, deixe seu like e um comentário Mas se você gostou dessa paródia, deixe seu like e um comentário Tchau pra todos